Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo da série Onde Que Tá o Tum, nós vamos aprender uma percussão cultural para a música Tum Tum Tum, de Aileen Monteiro e Cristóvão Alencar. Vamos lá? Essa percussão que eu criei é um nível um pouquinho mais avançado, porque a gente tem que executar mais rapidinho, mas eu vou usar sons que não são difíceis de se fazer. Na introdução da música tem uma convenção e a gente vai fazer bem juntinho com ela, como se fosse Tum 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 Tum. São três vezes Tum 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 e mais essa última, certo? Então vai ficar assim, ó. Então fica três vezes Tum 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 T Na parte A vai ficar assim. Um, tá, tá, pô, pá. E só repetir isso. Quando chega, meu coração batia mansinho, daí a gente faz. E a parte A sempre fica. Pode dançar junto. Na parte B, a gente vai entrar com o samba, que é o samba criado pelo Barbatux. E o samba fica assim. E aí a gente tem que treinar para poder acompanhar com a música. Se ainda não consegue estalar, pode ficar só aqui. Ou substituir pelo som da perna. Só que o estalo, como a gente consegue ficar mais pertinho aqui com as mãos, é melhor que seja o estalo. O estalo, ele facilita. Vamos ver agora como ficou tudo junto e misturado? No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho. No tempo que eu era só. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho. No tempo que eu era só, meu coração batia mansinho. Depois veio você, meu coração batia mansinho. Depois veio você, o meu amor no meio. E o meu coração foi se abater. E aí E aí E aí Tchau, tchau.